João Cabral de Mero Neto, a mulher sentada, mulher, mulher e pombos, mulher entre sonhos, nuvem nos seus olhos, nuvem sobre seus cabelos, a visita espera na sala, a notícia no telefone, a morte cresce na hora, a primavera além da janela, mulher sentada, tranquila na sala, como se voasse.